Oi, galera Kids Fun! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui pra fazer um desafio muito legal. Nós tivemos uma ideia muito bacana de... Fazer um acampamento. Só que vence quem conseguir ficar mais tempo no acampamento. E ganha o prêmio de mil reais, galera. Ou seja, quem for mais resistente, tiver força de vontade, vai ganhar um super prêmio pra gastar com o que quiser, né, Rafa? É isso aí, gente. Vai ser muito legal. A gente vai comprar barraca, vai comprar tudo que a gente precisa, né? Vai poder pegar algumas coisas dentro de casa. E depois vai ficar acampado. Não é passando a noite, hein? É tem que ficar no acampamento, né, filho? Pode amanhecer, pode passar vários dias, né? É uma prova de resistência, entendeu, gente? É resistência. Quem ficar mais tempo ganha. Então a gente vai ter que dar o sangue, a vida. E o melhor é que a gente vai montar o nosso próprio acampamento. Então a gente vai ter que comprar tudo, né, Rafa? Vamos comprar tudo, porque as barracas que a gente tem, elas são enormes. Tipo assim, pra oito pessoas. Então não justifica, né? A gente vai comprar barracas menores, que a gente consiga ficar mais aconchegante, assim, e tal. E, claro, é separado, né? É eu na minha e o Luiz na dele. Pois é, então vamos ver quem ficar mais tempo. Se você gosta dessa ideia, já faz o quê, Rafa? Já faz o quê? Deixa muito like. Qual que é a nossa meta de likes, Felipe? A nossa meta é um pouco mais alta. 90 mil likes. Se bater a meta, a gente vai fazer com as crianças e com o Rebocas Tepas. Caramba! Já com todo mundo junto. Cada um vai ter a sua própria barraca. Imagina cada um com a sua barraca. Uma ali, outra ali, outra lá. Imagina, isso aqui vira um acampamento de verdade, galera. Então bate a meta de likes e se inscreve no canal pra quê? Pra quê? Pra quê? Isso mesmo, pra ser um Kids Fun de Carteirinha. E se você quer assistir... Se prepare e vamos nessa! É isso aí, galera. Vamos começar esse vídeo indo na loja de acampamento pra comprar tudo que a gente precisa, né? É isso aí, gente. É uma loja de acampamento. É uma loja que vende essas coisas, né? Tudo que a gente precisa. É, tudo que a gente precisa. Vende outras coisas também sem ser acampamento. Comida, comida. Comida, acho que não. Bom, vamos lá comprar? Vamos lá comprar! Tô gostoso, bora! Também tô muito ansiosa. Vamos lá, gente. Galera, já chegamos aqui na loja. E olha só, tem várias barracas. Essa aqui não é do tipo que a gente quer. A gente quer uma mais fechadinha, né? E vai ser uma pra cada. Ali na frente eu vou mostrar pra vocês. Tem essa aqui, ó, que ela é bem escura por dentro. Muito escura mesmo. Só que eu acho que eu não vou levar essa, porque ela, pra dobrar, ela é assim. Você abre, acho que em dois segundos, ó. Porque ela é aquela que você abre e faz... Mas eu fico imaginando depois pra aguardar como que vai ser. Eu acho que vai ser complicado. Então eu não... Eu queria muito levar essa, porque a gente nunca levou uma dessa. Mas eu acho que vai ser muito difícil pra desmontar. Essa daqui, gente, que é mais simples, ó. Só cabe, acho que uma pessoa deitada. E aquela lá. Essa daqui é mais espaçosa, né? Essa tem mais espaço. Eu acho que eu vou querer essa. Eu acho que eu também vou querer uma dessa. Você vai me imitar, Felipe? Acho que não podia valer, gente, igual. Se não pode igual, então eu vou olhar outra. Vamos lá comigo. Vamos lá. Se a Rafa escolheu essa verde dela aqui, eu tenho que escolher outra, né? Diferente. Vamos lá. Olha aqui, galera. A Rafa escolheu essa daqui, ó. Eu acho que eu vou escolher... Ah, ela não é tão cara. Ela não é tão cara. Eu acho que eu escolhi essa daqui. Essa? É. Que é a que tá do lado. É, que dá pra duas pessoas. É essa daqui, ó. É essa daqui? É, essa daqui é a minha, então. Vai querer essa? Vou querer. Então, gente, eu vou levar essa daqui, ó. Baratinha. E é maior, né? Não, essa é menor. É menor? É menor. Essa só é pra uma pessoa. Essa que tá montada, cabe até três. Ah, tá. Entendeu? Essas são duas pessoas, essas. Essas aqui são duas, né? Sim. Mas tá bom, né, gente? Eu vou ficar lá sozinha mesmo, então tá ótimo. É. E é melhor que dá menos trabalho pra montar, porque é menor. Vai pegar mais alguma coisa? Uma luz, alguma coisa assim? Eu acho que eu não vou pegar luz, porque tem meu celular e eu quero economizar. Eu acho que eu vou pegar um colchãozinho pra mim. Colchão? É, eu acho que sim. Tá bom, então. É você que sabe. Pega lá, então, o colchão. Bom, como eu quero ganhar esse desafio da Rafa, então eu vou comprar esse colchãozinho aqui, ó, pra ficar mais confortável. Esse é XL. E durar mais tempo lá. Eu acho que dá, espero que dê. Dá? Acho que dá sim. Tá bom. Então, vamos? Vamos. Bora. Galera, nós chegamos em casa e já escureceu, vocês tão vendo, né? É, já tá bem escuro e a primeira coisa que a gente vai fazer é montar as barracas. Depois, nós vamos pegar os mantimentos que tão lá dentro, né? Isso, mantimentos. Eu vou pegar coisas lá de dentro, tipo, coberta. Pra minha barraca, ela ser muito boa e eu aguentar muito tempo. Eu também vou pegar algumas coisas. Eu tô até pensando em algumas coisas muito maneiras. Até porque eu quero ganhar esse prêmio, né? Eu quero ganhar. A gente vai ter algum tempo pra pegar as coisas? Nós vamos ter um minuto, apenas um minuto, pra pegar tudo que a gente conseguir lá dentro. Então, vamos começar a montar a barraca, mas antes eu quero lembrar vocês que nós vamos estar em São Paulo, né, Rafa? É isso aí, galera. Dia 14 de setembro, nós estaremos em São Paulo, no Shopping Center Norte. E dia 15, nós estaremos em Minas Gerais, no Shopping Pátio Savás. Às 3 horas da tarde também, as informações estão aqui na descrição. E dia 21 de setembro, nós estaremos na leitura, no Shopping Rio Mar, em Fortaleza. E no dia seguinte, dia 22, nós vamos para a leitura, lá em Salvador, no Salvador Norte Shopping, na Bahia. Galera da Bahia, a gente adora encontrar com vocês. Então, ó, encontro marcado dia 22. Mas agora, vamos começar esse desafio incrível. Eu quero ganhar. Hashtag time Luiz. Hashtag time Rafa. E eu acho que eu vou acabar de montar a barraca primeiro, porque a minha é menor, né, gente? Vocês viram que eu peguei a menorzinha. E eu vou montar aqui na frente da casa, né? Vamos começar juntos, então? Vamos começar juntos? Vamos, calma aí que eu vou botar a câmera ali, tá? Tá. Então vamos lá, galera. Vamos ver quem vai conseguir montar primeiro. Vamos lá. Já tá valendo? Tá valendo, tá valendo. A verdade é que esse negócio de montar a barraca rápido pode ser um problema, porque pode alterar no seu conforto no futuro. Então tem que montar com cuidado também, tá, Rafa? Gente, eu tô achando que eu peguei a barraca muito pequena, sério. Eu tô ficando um pouco preocupada. E olha só quem acabou primeiro. Eu, eu mesmo acabei. Demoramos muito. A Rafa ainda tá ali terminando de montar dela. O que aconteceu aí, amor? Gente, ela é muito diferente das barracas que a gente tá acostumado a montar. Então ela tem uma técnica diferente. E a gente tava seguindo a outra técnica. Então tava dando errado. Aí a gente tava quase desistindo quando o Luiz resolveu olhar no manual. E aí ele conseguiu mais rápido que eu. É isso aí, o manual me salvou. A questão dessas barracas aqui, tanto a minha quanto a da Rafa, tem a mesma tecnologia. Elas têm duas camadas. Uma camada interior e uma camada exterior, que eu acho que é a que protege da chuva. Ou seja, já é uma vantagem pra resistir. Só que a minha, ela era mais cara. Vocês viram lá na loja. Por quê? Porque dentro dela, ela é blackout. Ela fica escurinha pra você dormir até tarde. O que eu quero fazer amanhã acordar bem tarde, bastante tempo. Né, Rafa? Porque quanto mais tempo ficar, mais tempo eu tenho chance de ganhar, né, Rafa? Claro que não, gente. Olha só, a minha também fica bem escurinha dentro. Ela não é blackout, mas tudo bem, ué. Ai, gente, tô orgulhosa, porque depois de tanto tempo a gente conseguiu montar. E eu achei que a do Luiz fosse maior, só que a do Luiz não é maior, né? É, do mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Ainda dá pra prender aqui, ó. Que eu tinha esquecido. Eu vou prender agora pra ficar bem justinho, ó. A roupinha dela. É tipo uma roupinha. Ela veste uma roupinha, entendeu? E, gente, a minha barraca por dentro, ela é assim, ó. Ela tem essa primeira capa aqui. Também tem um zíper. Aí dá pra fechar. E tem essa segunda aqui, ó. Segunda portinha. Com mais um zíper. Que dá pra fechar. E vocês podem ver aqui dentro. Que é mais ou menos aqui só uma pessoa, né? Não dá mais pra... Acho que é um casal dá. Acho que é um amidinho dá. E a do Luiz tá ali fechadinha. Ele vai mostrar pra vocês também. E, galera, a minha barraca por dentro foi o que eu falei pra vocês. Olha só como é que ela é. Black out. Pretinho por dentro. Escurona. Muito escura. Você some. Eu vou dormir muito essa noite aqui nessa barraca. Vou acordar amanhã. Vou dormir tardão. Vou acordar amanhã só uma hora da tarde. A Rafa já vai ter desistido. Eu não vou nem saber. Se você dormir tardão, você vai ficar com mais fome. E o sono alimenta. Eu vou dormir cedo. Ah, isso daí é uma tática. É verdade. Mas, tipo assim, eu vou ficar mexendo o celular até minha bateria acabar. E aí depois eu durmo. E amanhã acordo. Espero que você já tenha desistido, né? Claro que não, galera. Porque eu não sou fácil de desistir. Eu vou ficar. Eu vou pegar os mantimentos. Vou ficar na minha barraca. Vou comer. Vou dormir. Vou acordar. E o Luiz já vai ter desistido com certeza. Ali, ó. Tô falando? Olha ali ele. Já é, ó. Já tá ali. Já vai dormir. Vai deixar a barraca aberta. Vai entrar um monte de sapo. Tá doido. Ele tá ali do lado da casa dos sapos, ó, gente. Caraca, isso é verdade, tá? Se eu ficar escutando o barulho de sapo pulando na barraca de noite, eu não vou conseguir dormir, não. Eu acho que eles vão pular, Luiz. Eu acho que eles vão vir aqui, ó. Porque o Luiz, ele não esticou a barraca dele direito, né? Aí eles vão vir por aqui. Os sapos, ó. Vão vir, vão vir, vão subir, vão subir, vão subir, vão subir. Vão cair por aqui. É, eu não consegui esticar minha barraca muito bem, não. Comenta aqui qual que foi a sua preferida, gente. Essa aqui, branca, do Luiz. Ou a minha, verde, que é quase da cor da grama. É quase da cor da grama, minha barraca, galera. Mas agora chega de enrolação, Luiz. Vamos lá, vamos pegar os nossos mantimentos. E, galera, depois que a gente pegar as coisas lá dentro, já era. Não pode mais voltar, a gente vai fechar a casa e vai ficar aqui dentro. Ou seja, comida, bebida, coberta, cobertor, qualquer coisa, a gente tem que pegar nesse um minuto de cronômetro. Entendeu, Rafa? Não tem volta. Eu entendi, Luiz. Então eu posso começar? Calma, deixa eu botar no cronômetro. 3, 2, 1, valendo! Vai, Rafa! Vai, que o seu tempo tá passando. Felipe, eu quero muito... Achei. 5 segundos. Tem 5, 4, 3, 2... Acabou o tempo. Galera, tinha uma coisa que eu queria muito pegar. O quê? Eu esqueci. Repelente. Eita. Repelente. Não deu tempo de pegar repelente, mas ó, eu consegui biscoito doce, 2 pães, água, copo, um tapete que é pra forrar, pra ficar fofinho, coberta e 2 almofadas. Valendo? Valendo! Ih, o que 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 ele pegou? Ele pegou repelente, galera? Repelente que eu não queria. Pegou 2 almofadas. Ele pegou repelente, não? 2... Não, pegou repelente. O que que você pegou? 10 segundos, já se passaram. 51 segundos, você quer pegar alguma coisa? 55, vai acabar. 56. Pegou repelente, não tô acrescentando, acabou. Caraca! Gente, ele pegou muita coisa. Quanta coisa eu peguei. Eu tô impressionada com quanta coisa você pegou mesmo. Gostou? Não. Já sabe que eu vou ganhar, né? Mas olha só, pensa, você não tem nada pra forrar o chão da sua barraca, tá? Eu peguei um negócio pra forrar o chão da barraca e eu se lembrei. Eu tenho sim, eu tenho sim. Ai, você comprou! Que eu comprei lá na loja, eu falei, um equipamento meu, que eu não contava como. Ai... E olha só, aquilo que eu coloquei aqui... Eu quis pegar o saco de dormir. Sabe o que que era? Luz. Uma luz. Porque minha barraca é muito escura, né? Caramba. Ai, eu esqueci de pegar uma coisa que eu ia pegar. O quê? O videogame, o Nintendo Swift, pra ficar jogando. Ai, deu mole, Luiz. Caraca, deixa eu pegar. Não, claro que não acabou. Agora ninguém mais entra em casa. Agora ninguém mais entra em casa. Se quiser usar o banheiro, tem que usar aquele ali. Olha só o banheiro ali no cantinho. Lá de fora, ó, tem um banheiro ali. Então agora eu vou arrumar uma barraca e você arruma a sua. E a gente mostra pro pessoal como ficou, beleza? Beleza, bora fazer isso? Bora. Sejam bem-vindos à minha barraca, galera. O Luiz emprestou a luz pra vocês conseguirem ver. Chega mais dentro, Luiz. Você pode entrar também. Pode entrar? Olha só que coisa mais linda, galera. A melhor ideia de todos foi ter posto esse tapete aqui, porque tá muito fofinho. E o chão tava super gelado. E olha, ela é perfeita pro meu tamanho, porque eu sou bem pequena. Então tá tudo bem, até até eu posso até me pirar, rolar, rolar pra um lado, rolar pro outro, que tá tudo bem. E eu peguei essa cobertinha aqui, que era bem quentinha, então tá ótimo. Ela não é muito grande, então tá muito bom, porque senão ia ocupar muito espaço. E tô aqui com água, galera. Você deve ter passado, Rafa, por que você pegou uma garrafa meio vazia? Foi porque, gente, eu achei que seria muito peso, eu não consegui carregar. E eu já tô com muita sede, porque eu fico falando muito, só que eu só vou beber um pouquinho pra economizar. E sua comida, qual foi? Eu peguei isso aqui, gente. Eu confundi, achei que tava cheio. Só tem dois pães. Eu vou pensar, assim, um à noite, um agora à noite, eu não sei. Acho que eu não tô com tanta fome. É, eu não tô com tanta fome. Eu vou dormir, que o sono alimenta. Então eu vou deixar pra amanhã de manhã. E um biscoito doce, né? Porque o açúcar, ele dá energia. Então eu preciso de energia pra ganhar esse desafio. Então é isso, gente. Essa foi a minha barraca. Sejam muito bem-vindos. E eu gostei muito dela. Agora vamos conhecer a do Luiz? Vamos lá, vamos ver a minha barraca. Sejam bem-vindos à Black House, que é o nome da minha barraca. Porque ela é toda escura por dentro. Então vamos lá. Aqui na minha barraca, ela não é tão aconchegante quanto a da Rafa, porque no chão ela não tem nada além do colchãozinho que eu comprei, tá vendo? Ela é muito escura. Tipo, é um ambiente bem fechado, bem escuro. Mas eu posso abrir aqui atrás, ó, e fica uma luz de manhã. Amanhã eu vou poder abrir e vai ficar claro. Só que pra dormir agora de noite é muito perfeito. Porque, tipo assim, eu vou dormir e vou ficar tranquilão. Então. Aí aqui tem as minhas comidas. Eu peguei muita coisa, galera. Eu peguei, ó, dois biscoitos. Peguei bala. Peguei alcaçuz. O copo pra beber água. Eu tenho uma garrafa inteira. Tenho refrigerante, que a Rafa não pegou. Eu também tenho repelente desse lado. Se os mosquitos começarem a me atacar de noite, eu vou passar. E tem o meu celular que tá aqui no bolso, né? Aqui o meu travesseiro, que vão ser as almofadas. E a Rafa tá em cima da coberta, que é o que eu vou me cobrir de noite. E também ela é muito confortável, minha barraca. Dá pra ficar de boa aqui, deitado. Completão. Ainda dá mais uma pessoa também, realmente. Posso ficar com você? Não. Então agora eu vou relaxar um pouco. Por quê? Eu posso comer um pouco da sua comida. Não pode. É individual. A partir de agora, você também não pode mais entrar na minha barraca. E eu não posso entrar mais na sua. Foi só pra mostrar. E agora já era, Rafa. Tá bom, gente. Então eu vou sair da barraca do Luiz, né? Já que eu não posso ficar. Vou voltar pra minha humilde barraquinha. Vamos lá. Vocês são muito bem-vindos na minha barraca. Se vocês quiserem passar a noite comigo, ou se vocês quiserem passar a noite com o Luiz, não sei com quem vocês vão querer passar. Mas olha só, gente. A barraca é muito perfeita, sério. Eu tô muito feliz, porque ela não é tão escura quanto a do Luiz. E dá muito medo a do Luiz, porque é muito, muito escura. Nesse momento deve estar bem escuro pra vocês a câmera, eu acho. Mas tudo bem. Esses desafios são muito difíceis. Mas tem um objetivo, né? Ela tem um prêmio, então eu tô focada pra conseguir ganhar. E eu vou beber mais um pouco d'água aí. Tinha sobrado um pouquinho aqui. Gente, olha só. Eu vou fechar essa primeira chamada aqui, ó. Agora, por quê? Eu tô com medo que entre bicho. Se entrar bicho, eu vou desistir, né? E vou... Ai! Felipe! Caraca, gente. Ele me deu um assustão, sério. Nossa. Nem lembro o que eu tava falando. Então, eu tava falando sobre desistir. Ele tá querendo que eu desista. Tá vendo o que eles fizeram? O que ele fez pra eu desistir? Só que eu não vou desistir, galera. Eu vou continuar, eu vou persistir. Mas o que eu tava falando é... Se entrar algum bicho, alguma coisa, eu vou desistir. Porque eu tenho medo, né, gente? É uma coisa, assim, que eu tenho muito medo. Então, eu vou fechar essa segunda tela aqui, ó. Esse aqui tem um buraquinho meio que pra respirar. Pra não ficar muito abafado. Só que aqui... Gente, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Pode entrar bicho. Porque fica aberto. Essa aqui. Essa camada. Mas como tem duas camadas... Vou fechar. Então, não vai entrar bicho nenhum. Então, galera. Eu tô bem de boa aqui na minha barraca. Eu fiz uma engenhoca pra prender a luz. Olha só. Ela tá ali paradinha. Tá vendo? Eu coloquei uma corda nela. Ela ficou pendurada. Ou seja, falta de luz aqui dentro. Eu já não tenho mais. Já tenho uma iluminação. Já consigo ficar... Assim, de noite já transformei em dia. Tá vendo? Tá bem claro. Então, eu tô bem tranquilo. E eu ouvi a Rafa falando algumas coisas sobre... Não tava conseguindo fechar a barraca. Que ia desistir. Então, será que vai ser tão fácil assim? Porque eu ainda nem comi. E ela já tá pensando em desistir. Falar nisso, eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer é comer mesmo. Porque eu sempre tô com fome, né? Então, vamos comer alguma coisa. Eu tenho algumas opções. Vou mostrar pra vocês. Ó, eu vou comer um desses dois biscoitos. Eu já tinha comido uma bala dessa aqui. Só tenho uma, que é a última. Eu acho que vou comer essa batata aqui, galera. Falar sério, né? Nada melhor que ir numa barraquinha de camping. Comer uma batatinha. Tô gostando muito. Eu acho que vai ser assim, de boa pra mim. O mais difícil mesmo, eu acho que vai ser amanhã. Sabe por quê? Porque eu tava pensando, se tiver sol, aqui vai ficar um calor. Porque é tudo escuro. Então, vai ficar muito quente. Torçam pra amanhã chover. Pode até chover. Mas não pode fazer sol. Gente, eu tô muito feliz porque eu consegui fechar. Então, eu tô no desafio. Vou continuar até o fim. Porque agora ninguém me segura. Na verdade, é. Não tem como me segurar porque eu tô aqui dentro dessa barraca. A gente tava pensando. Ela, assim, tão pequena, né? E não dá pra ver nada que tá acontecendo lá fora. Vai tá passando um bicho, alguma coisa. Eu não tô sabendo de nada. É melhor, né? Porque quando a gente não vê, a gente não sente medo. Olha só. Eu vou resolver aqui o negócio do zíper, ó. Tava com umas cordinhas, mas só foi puxar que ele fechou tudinho. E aqui tem essa telinha que não deixa entrar bicho nenhum. Até toda fechadinha, tudo direitinho. E a minha técnica vai ser, galera. Eu vou guardar esses dois põezinhos pra amanhã. Por quê? O Luiz, ele tem muita comida. E como eu conheço ele, senti muita fome à noite. Eu não sinto tanta fome à noite. Tanto que eu nem janto. Mas o Luiz, ele faz questão de jantar. E ele fica comendo muita coisa. Então, eu acho que ele vai comer as coisas. E amanhã ele não vai ter o que comer. Então, pode ser que ele fique lá o dia inteiro comendo. E eu não tenha nada pra comer. Porque eu já comi à noite, entendeu? Então, eu não vou comer à noite. Porque eu acho que amanhã de manhã ele ainda vai ter o restinho de comida. E se eu comer agora, eu não vou ter mais nada. Então, eu só vou beber água mesmo, como eu já bebi. E, ó, eu vou me cobrir. Só que, tô sentindo frio, galera. Tenho que reclamar isso com vocês. Estou sentindo frio. É... E apesar de ter colocado esse tapete no chão, não tá adiantando. O chão tá muito duro, muito duro mesmo. E eu tô sentindo frio, tá? Tá bem frio aqui dentro. Coloquei essa cobertinha. Mas quando eu fico parada, sem me agitar, eu fico com muito frio. Então, eu vou ficar bem quietinha, assim, ó. Aconchegada. E espero conseguir dormir. Não sei se eu vou conseguir, mas espero conseguir. Bom, gente, voltei aqui. Já jantei. Já tem um tempo, já. É... Tava até boa a comida. Que, no caso, foi batata e refrigerante. Eu também vi um pouco de série. Eu tava vendo aquela série Sintonia, sabe? Me diz aí se vocês já viram ou não. Tava vendo essa série. E agora, gente, eu acho que eu vou preparar pra dormir, sabe? Porque já tá ficando tarde, né, galera? E, assim, eu acho que eu vou descansar. Porque essa luz também tá muito na minha cara. E quando eu apago, olha só. Vou mostrar pra vocês como que fica quando eu apago, ó. Muito escuro. Muito. Então, tem que ficar com essa luz aqui. Tem alguém me ligando. Quem será? É, gente. Tô aqui tentando dormir. Só que eu gosto de dormir de lado. Só que o chão aqui tá muito, muito duro. O tapete não amaciou nem um pouco. Então, é... Fica doendo, sabe? Fica doendo do meu ossinho do lado. Fica doendo. Meu braço tá doendo. Eu não tô encontrando posição. A melhor posição é assim, de barriga pra cima. Mas, assim, dói as costas. Só que é a melhor. E eu não consigo dormir assim. Mas eu vou tentar. Porque de lado tá doendo muito o ossinho, gente. Eu não sei se eu... O que eu me lembro, eu não botei a barraca em cima das pedras. Eu coloquei em cima da grama. E mesmo assim tá muito duro. Eu achei que ia ser mais macio. Mas não é, gente. Eu me arrependi de não pegar... Eu me arrependi de não pegar um colchãozinho. Porque o tapete não tem nada de acolchoado. Vou mostrar pra vocês. O tapete é bem fininho, tá vendo, gente? Ó, bem fininho. Então, não tem nada aqui pra me ajudar. Mas, tudo bem, gente. Gente, eu acho que já deve dar quase meia-noite, né? Eu não peguei meu celular. Não trouxe pra barraca. Porque ele tava acabando a bateria. Não deu tempo de eu pegar uns 10 minutos. E eu também não tava com ele no meu bolso. Então, tô sem meu celular. É melhor que eu não fico vendo o tempo. Não fico vendo quantas horas são. Quantas horas já passaram. Porque eu não fico nervosa. Pode ser um pouco ruim também. Mas eu acho que é uma vantagem. Eu tá sem saber o horário. É melhor. Como se eu estivesse num reality show. Fazendo uma prova de resistência. Valendo um carro. Só que não vale um carro. Mas tudo bem. Então, gente. Eu vou tentar dormir de novo. Vou achar uma posição aqui. Acho que eu vou botar uma almofada. Como eu peguei duas. Acho que eu vou botar uma aqui de baixo. Sabe? Pra doer menos. Acho que eu vou fazer isso. Ai. Acho que melhorou. Melhorou, galera. Acho que agora eu vou conseguir. Então, eu me desejo em sorte. Torçam por mim, gente. Vocês viram que meu pai me ligou, galera. Ele tá ligando porque ele tá meio preocupado. Porque ele tá vendo que eu tô com uma voz um pouco estranha. Porque eu tava meio gripado, sabe? Então, eu ainda tô um pouco. Um nariz estupido. É bem ruim. Então, ele tá um pouco preocupado comigo. Mas eu tô bem assim. Aqui agora, cuidado. Eu tenho meu colchãozinho. Meus travesseiros. Minha coberta. E agora eu vou dormir. É isso, galera. Eu vou dormir. Minha barraca tá super de boa. E eu vou ganhar esse prêmio com certeza. Bota aí a hashtag. Time Luiz. Galera, acordei pra ir no banheiro. Só que eu tô com muito medo de ter bicho no banheiro. Vou acender aqui a luz. Ai, do mais que não tenha. Ai. Ai, gente. Ai, no teto. Será que tem? Ai, gente. Ai. É, pelo jeito não tem bicho. Eu vou usar aqui o banheiro. Depois eu vou ver se o Luiz ainda tá ali. Porque se ele não tiver mais na barraca, ele desistiu, né? E eu posso voltar e dormir na minha cama, né? Não na barraca. Mas, galera, depois que eu botei aquela almofada daquele jeito que eu falei pra vocês, melhorou muito. Melhorou muito. Eu consegui. Gente, deixa eu ver. Olha só. Ai, o Luiz tá ali sim, galera. Olha ali. Só dá pra ver o casaco dele. Será que é só o casaco? Não, é ele mesmo. Ele tá ali. É porque, gente, tá muito escuro. E a barraca dele ainda tem esse negócio de blackout. Aí fica pior ainda. Mas eu vou voltar pra minha barraca, que eu vou dormir, né? E espero só acordar amanhã. Não acordar mais pra ir no banheiro, porque eu me enchi de água. Então foi por isso. Mas agora eu não vou tomar mais, não. Só amanhã pra economizar. Só que minha água tá esquentando. Mas vamos lá, gente. Bom dia, galera. Eu acordei agora há pouco aqui. E tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês. Tipo assim, a minha noite, ela não foi ruim, mas também não foi boa. Foi bem difícil de dormir, porque fazia uns barulhos estranhos. E também ficou frio de noite. Eu me cobri e tal. E agora que tá amanhecendo, começou a ficar muito quente. Eu me descobri. E ainda tô de casaco. Vou tirar esse casaco daqui a pouco. Mas a minha água, galera, caiu. E eu fiquei sem água. Eu cheguei a tomar de noite antes de dormir um pouco da água e deixei ela aqui. Eu devo ter esbarrado e ela fez isso daqui, tá vendo? E aí molhou a barraca. Molhou a barraca. A grande parte da barraca molhou. E a água desceu pra lá. E também atingiu aqui embaixo, ó. Agora, a gente tem que ficar aqui dentro da barraca. A gente só pode sair pra ir no banheiro. Só. A gente não pode sair pra ficar fora da barraca e na piscina, não. Quem aguentar mais tempo vence, né? A gente tá aqui ainda desde ontem. E não sei. Eu espero que a Rafa desista logo, porque eu já tô cansado. É, daqui a pouco eu vou comer. Eu comi a metade daquela batata ontem. E eu acho que eu vou comer a outra metade de hoje de café da manhã. Só que eu não tenho mais nada pra beber. Tenho só um restinho de água. Essa daqui é toda a minha bebida que eu tenho até esse desafio acabar. Dei muito mole deixando a água cair. Não fechando a garrafa direito. E aí vazou tudo. Bom, agora eu tô deixando a barraca aqui aberta pra ver se seca um pouco dentro dela. Porque se tiver que ficar aqui mais tempo, tem que ficar aqui seco, né? Vamos ver como que a Rafa tá. Bom dia, gente. Vocês não vão acreditar. Aqui tá um calor insuportável. Sério. Ali no fundo da barraca tá tão quente, mas tão quente que eu não sei te escrever. Tá muito, 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 muito calor. Eu tô até suando. Não sei se tá dando pra vocês verem. Eu tô suando muito porque tá muito quente. Olha só. Eu ainda tenho água aqui, ó. Só que a água tá fervendo. Tá muito quente essa água. Só que é a única que eu tenho, né? O pão eu vou comer agora. Eu não comi durante a noite. Eu vou comer agora o pão junto com vocês. Mas sério, esse calor tá muito brabo. Eu vou até tirar esse coletinho aqui que eu tô. Eu não tô aguentando, galera. Muito calor, muito calor. Sério, muito calor. Esse calor pode ser um fator decisivo que me faça desistir dessa prova porque eu não calculei bem e coloquei minha barraca num lugar que tá muito sol. Vocês podem olhar pra ali, ó. Ali tem uma areazinha de sombra. De repente, se eu tivesse colocado minha barraca ali perto do banheiro, eu estaria mais tranquila. Mas aqui, como tá, não tô nem um pouco tranquila. Tô agoniada e vou comer agora. Eu só quero sair daqui e pular na piscina de calor que tá muito quente, muito quente. Gente, eu queria estar aqui de biquíni numa boa. Mas tô aqui dentro da barraca. E só pode sair pra ir no banheiro, né, gente? Só que eu não tô bebendo muita água porque tá muito quente, então eu não tô com vontade no banheiro. Vou comer aqui e espero conseguir ficar mais tempo. Como vocês sabem, eu tô sem telefone, então não tem como ver as horas. Não sei que horas são. Mas pela posição do sol, eu acho que já são umas 10 horas da manhã. Não tenho certeza. Galera, tá muito calor, sério mesmo. Eu já tirei a camisa. Tô morrendo de calor. Eu já fechei a porta ali de trás, já abri. Eu não sei porquê, mas eu acho que a minha barraca, ela tem algum tipo de isolante de temperatura. Mas eu não sei se tá funcionando porque eu tô morrendo de calor, galera. Eu acho que é porque aqui no Rio de Janeiro é muito quente, sempre é quente, sabe? E eu vou beber minha última água agora, por isso que eu tô filmando o restinho de água que eu tenho aqui junto de vocês. Acabou minha água. Agora acabou de verdade a água. Bom, eu acho que eu não vou resistir muito mais nesse desafio, não. Eu só espero que a Rafa desista. Eu acho que eu vou conseguir ficar aqui mais pelo menos meia hora, uma hora, no máximo. Tô morrendo de calor, galera. Tá muito quente, tá muito quente. Não sei se eu fico mais, se eu luto pra ficar mais, se eu saio. Eu queria ganhar o prêmio e queria ganhar a prova de resistência, mas a minha barraca é muito escura e fica muito quente. É, difícil, gente. Só de imaginar que ali, ó, tem uma geladeira com água geladinha e eu não posso pegar. Ah, tinha uma bad. Eu não tenho nem como deitar na minha barraca, gente. O Luiz, eu acho que ele tá deitado ali na dele. Mas eu não tenho como deitar na minha porque aqui dentro tá muito quente. E não tem nada pra abrir. Não tem como abrir, sabe? Não tem uma janela. Só tem isso aqui, ó, que tá aberto. Mas vocês tão vendo que tá tudo parado, não tá ventando, não tá correndo um ventinho pra me refrescar. Eu não quero falar nada. Eu também não quero que o Luiz escute, mas eu tô quase desistindo. Só que eu vou tentar aguentar mais uns 15 minutinhos pra ver se ele desiste. Tomara que ele desista antes de mim, galera. Desiste aí. Não. Desiste, Luiz. Não, desisto. Eu não quero desistir. Desiste você. É, gente, eu tô tentando fazer com que o Luiz desista, mas ele não tá desistindo. Será que se eu tacar água dentro da barraca dele ele desiste, gente? Minha água tá quente. Deixa eu ver se eu consigo. O que é isso, amor? É melhor você desistir, hein? Você molhou mais minha barraca, ela tava molhada, você molhou mais. Nem caiu dentro, Felipe. Caiu dentro, sim. Caiu? Caiu. Por quê? Não sei, a água caiu dentro. Pô, você tá fora da barraca, tá? Não tô, tô dentro, tô aqui, ó, gente. Eu tô dentro da barraca. Você tem gente com a simplificação já? Não, não é nada. Eu tô aqui na portinha. Desiste logo. Desiste tu. Desiste, Luiz. Gente, ele não quer desistir, ele tá falando que eu tô desclassificada, mas eu não tô desclassificada nada. Eu tô aqui na porta da minha barraca, eu tenho direito a ficar na porta e também tenho direito no banheiro, tá? Só que eu não vou agora não, que eu não tô com vontade. Galera, já passou bom tempo desde que eu tô aqui e eu falei com vocês da última vez e a Rafa jogou água aqui pra fazer com que eu desista. Ela jogou o chinelo dela aqui também, ela jogou as coisas, ela tá querendo provocar com que eu desista. E sinceramente, ela tá quase conseguindo. Porque o problema não é nem isso que ela fez, o problema é o calor que eu tô. Então eu vou fazer com que ela também desista de alguma forma, não sei. Rafa! O que é? Desiste aí! Não! Aparece aí na sua barraca. Vamos fazer um acordo, a gente sai junto então de vídeo prêmio. A gente divide o prêmio? É. Sai aí primeiro. Sai você então. Não, sai você. Não. Sai você primeiro. Tá querendo roubar, né? Sai aí, amor. Ué, mas pode sair pra ir no banheiro, eu posso dizer que vou no banheiro. Galera, eu acho que eu vou desistir. Eu não aguento mais. Vai desistir? Desisto. Desistiu? Aleluia! 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 Gente, eu ganhei! Muito obrigada a todo mundo que apostou em mim. Ai, nossa, meu pé tá queimando, peraí. Eu saí dali, tá queimando meu pé. Olha só, a câmera acionou aquele negócio de temperatura. Sério? Sério. Gente, a câmera quando tá muito quente ela desliga, então ainda bem que a gente saiu logo. Porque senão ela ia desligar e a gente não ia nem conseguir continuar o vídeo, né? Tava muito quente, muito quente. Você desistiu por causa do calor? Eu desisti por causa do calor. Gente, ontem tava tão bom ficar na barraca, tava fresquinho. Mas acho que são os opostos, né? Quando tava ontem ela tava fresquinho de boa, hoje tava muito quente. Ela é toda preta, minha barraca. Dentro dela é toda preta, então ficou um forno. Como se eu estivesse dentro de um forno. Eu não consegui aguentar e tive que desistir, galera. Mas eu espero que tenha segunda chance, né? Pra fazer outro vídeo desse que eu vou comprar uma barraca um pouco melhor. Pra conseguir resistir mais tempo e ganhar o prêmio. Que se tiver mais gente, o prêmio vai ser maior, automaticamente. Gente, se tiver uma nova competição dessa, eu vou comprar tipo um ventiladorzinho com pedras de gelo. Pra fazer tipo um ar-condicionado na barraca. A gente pode pensar em muitas coisas, né, Luiz? É verdade. Mas pelo menos ficou bastante tempo. Desde ontem, de tarde até agora, né? Quase na hora do almoço. Quase dando meio-dia. Você nem sabia do horário, né? É, eu nem sabia do horário, gente. Quase meio-dia? Quase meio-dia já. Caraca, galera. Uma vez que eu vi era 11h43, eu pensei, vou ficar até uma hora só e vou desistir, mas não consegui. Por isso que a gente não tava aguentando mais, porque o sol de meio-dia é muito brabo, né? É muito forte, não deu. Mas então se vocês deixarem muito like, a gente vai chamar outras pessoas pra fazer esse desafio, que é muito legal. E com certeza a gente vai se preparar melhor, a gente vai ter mais experiência, Luiz. É verdade. Então capricha no like aí embaixo, bate a nossa meta. Tem que bater a meta, né? Bate a nossa meta de likes, capricha no like, se inscreve no canal. É muito importante que você se inscreva pra fazer parte da nossa galera e virar um KidsFan de carteirinha. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho